Me chamo Samyla Oliveira, moro em Maracassumé, tenho 15 anos e tenho dedicado a minha vida a louvar ao Senhor desde os 4 anos de idade. Aos 8 anos, desde meu pai, é um momento muito difícil pra mim. Mas Deus é tão grandioso que sustentou a mim e a minha família nesse momento doloroso. E plantou no meu coração um desejo de adorá-lo. Quando minha tia Silmar, que era líder do departamento infantil, me levou pra um ensaio. E a partir daquele momento, eu aprendi a cantar e senti no meu coração que aquele era o meu chamado. Por isso estudei e me dediquei muito. Um certo dia, pedi a um dirigente da igreja pra cantar um hino. Daquele dia em diante, pra honra e glória do nome do Senhor, a minha família voltou a se congregar novamente. Participei de um concurso chamado Canta Mirim. Não ganhei, mas prometi a mim mesma me dedicar cada vez mais. E com muito esforço, ganhei o próximo. Ganhei alguns outros concursos musicais. E através de um deles, tive a oportunidade de participar de um projeto e gravar meu primeiro CD aos 9 anos de idade. Desde muito pequena, sempre confiei em minha vida a Deus. E ofereço a Ele todo o meu amor em forma de louvor. Hoje, dei início a um projeto de gravar meu primeiro cover profissional na gravadora toda a cover em São Paulo. E para realizar esse sonho, peço a sua ajuda para arcar com partes dos cursos desse projeto. Você pode fazer sua contribuição através do nosso Pix, que também é o nosso WhatsApp, caso você queira nos enviar alguma mensagem. Agradeço a todos que, assim como eu, acreditam que esse projeto pode ajudar a transformar vidas. E peço a todos que orem por mim, para que eu continue adorando a Deus por onde quer que eu passe, através de louvor. Agradeço a todos que, assim como eu, acreditam que esse projeto pode ajudar a transformar vidas.